A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegre-te cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então disse-lhe não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum o anjo respondeu o Espírito virá sobre ti o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível Maria então disse eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se caríssimo irmão, caríssima irmã hoje dia da anunciação do Senhor a celebração da encarnação do Verbo nós rezamos tantas vezes no Ângelus o Ângel do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo eis a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o Verbo se fez carne e habitou entre nós é a forma que o Evangelho de São João tem para contar este fato que ouvimos na narrativa de São Lucas dizendo o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós a palavra eterna de Deus se fez carne no ventre da Virgem Maria Deus quis assumir a nossa vida a primeira proposta de vivência nesse dia da anunciação é o acolhimento do mistério como Nossa Senhora foi ajudada pela presença do anjo a acolher essa intervenção direta de Deus na história humana senão nós ficamos pensando que Deus fica quietinho lá no céu e que Ele não quer ou não pode intervir na nossa realidade e Deus só Ele é capaz de intervir sem tirar a liberdade das pessoas Nossa Senhora podia ter dito não e ela disse o seu sim em nome de toda a humanidade segunda atitude é que cada um de nós também seja capaz de dar e sempre uma resposta positiva ao apelo de Deus ao chamado dEle mesmo quando não tivemos qualquer aparição de anjos mas muitas pessoas foram como que anjos que nos anunciaram a palavra do Senhor as pessoas que nos conduziram a experiência da evangelização essas pessoas foram emissários e emissárias de Deus que nos trouxeram a grande notícia da salvação e da graça sejamos capazes de acolher a alegria da mensagem do Evangelho e dizer com Nossa Senhora eis aqui a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra é palavra de vida eterna E aí E aí Legenda Adriana Zanotto